Há uma chance Se trocam no lugar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Boa, há um beijo que ninguém vai impedir Não vá, quando um homem e mulher Se deixam levar Tá fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tão na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor There's a story where she's waiting for the heart to write I'm going crazy here just wanting you to close up the night When the love in a woman Find the love in a man There's nothing too precious to hold it The door is open for the time Your heart returns to the world And the silent soul And this we will burn And the love in a man When the love in a man When the heat in a man Find the heat in a man Just try to touch the stars Just try to touch the stars Nothing else to lose When you are near When you reach for the answer When you're reaching for the answer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL